Olá, se despedindo aqui da cidade de São José do Norte, agora chegando aqui de embarcação, vou pegar de volta, tá ali ó, vou pegar de volta aí, agora a cidade de Rio Grande, do outro lado da região dos Pagos, tá aí chegando aqui de volta aqui na cidade de São José do Norte, é interessante, é uma cidade histórica, faz parte da história do Brasil, das guerras com pilhas, mas se você quiser conhecer alguma coisa, tiver alguma curiosidade, então entre no Google, né, no amigo Google e pesquise São José do Norte, então tá aí, se despedindo, no sentido aí, a Rio Grande, mais um momento de Mário Ferreira, simple the best, na estrada, pra você, que sempre, Deus salve o Brasil, tá ok?